Música 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 Que Deus fez, nome do Senhor E glorifique a Deus Eu quero ouvir o nosso irmão Zé Paulo Aleluia, testificado que Deus fez Ele disse que eu dei uma grande bênção A minha estrada, dizendo que Deus fez na vida dele Amém E os tristes de glória a Deus Amém Eu fiquei devendo no SPC Meu nome estava lá surto Aí de 96 pra cá Eu fiquei devendo 193 reais lá Aí eu fui lá Essa semana Aí passei no SPC Aí a moça mandou ir na Casas Bahia Aí eu peguei o papel e fui Quando eu cheguei lá Aí a moça bateu lá no computador Eu falei, quanto é que eu vou pagar de juros a mais? Em cima dos 193 Aí ela falou, não tem juros não Seu juros foi abonado Não tem juros nem pra você pagar De 3 anos pra cá De 96 pra cá Eu pensei que tinha 1.000 reais pra eu pagar lá Aí eu falei, não era pra parcelar Ela falou, não É só os 193 só Eu falei, mas Jesus, e o juros? Não tem juros pra eu pagar? Aí ela falou, você quer que eu parcele os 193 De 3 vezes de 64, 40? Eu falei, não Esse 193 eu já pago de uma vez Aí ela falou, então você vem aqui amanhã e paga Aí eu fui lá e paguei E já lhe peguei o nome, graças a Deus E eu sempre falo, irmão Nunca Nunca deixe de dar o dízimo Dê o dízimo mesmo Dê porque Jesus é fiel Todo mês eu dou meu dízimo Todo mês Eu não deixe de dar um mês Todo mês eu dou E Jesus me honrou Eu só agradeço o nome de Jesus Eu só agradeço o nome de Jesus Eu só agradeço o nome de Jesus Oh glória Como Jesus é bom Até esse desejo nos mata Eu só agradeço o nome de Jesus